Olá! As artes cênicas continuam brilhando aqui no Mulher em Foco. Na semana em que se celebra o Dia do Teatro e do Circo, vamos conversar com uma figura que é referência aqui em Santa Catarina. Fátima Costa de Lima é professora, pesquisadora, atriz, cenógrafa e carnavalesca. E também é a nossa convidada dessa edição. A partir de agora! Ela é professora, pesquisadora, atriz, cenógrafa, carnavalesca e muito mais. A gente recebe hoje aqui no Mulher em Foco a Fátima Costa de Lima. Fátima, muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Para mim é uma felicidade estar aqui representando a arte das mulheres deste programa. Muito obrigada. A gente está no mês de março, na semana em que se comemora o Dia do Teatro e do Circo. E a tua ligação com o teatro é muito incrível. Você é uma das referências aqui em Santa Catarina quando a gente fala de teatro. Então eu queria conversar contigo para entender como que tudo começou. Lá na infância, quando foram dados os teus primeiros passos dentro do teatro, que eu já sei que não foi um sonho que você buscou. Conta para a gente então essa história. Não, eu não sou aquela pessoa que disse, desde pequenininha eu quero fazer teatro. Quando eu era pequena desenhava, tocava violão, sempre gostei de artes, mas eu era muito estudiosa. Na verdade, na época se dizia uma CDF, hoje se diz uma nerd. E em algum momento, já no final da adolescência, o meu irmão, morava no Rio de Janeiro, o meu irmão quis fazer um curso de teatro. Ele se interessou por teatro, eu sou mais velha, ele vem depois de mim. E aí o meu pai, que morava longe, enfim, estávamos só os dois ali, ele falou, não, você vai, mas a Fátima tem que ir junto. Então ele me obrigou a ir para acompanhar meu irmão. Dali eu fui para acompanhar meu irmão, eu era outra coisa, era para eu ser cientista, eu estudava física. E isso com que idade? 17 anos, mais ou menos, 17 anos, 17 para 18. Na época era física que era a tua área de interesse. É, eu estava fazendo a faculdade já. E aí eu fui. Eu fui primeiro num curso do Clóvis Levi, que na época era muito conhecido, estou falando da década de 70, e um dramaturgo, enfim. E depois, no curso, no único curso que o Asdrubal trouxe o trombone, um grupo bastante conhecido dessa época da contracultura do Rio de Janeiro, deu no Rio de Janeiro, deu na cidade. E aí eu fui fazer o curso, sempre acompanhando meu irmão, e sei lá porquê, eu fiquei e nunca mais saí. E o teu irmão? Ele saiu, ele não faz teatro, não. Ele ficou uns dois anos, assim, e depois nunca mais. E eu fiquei até hoje, me tornei professora na universidade, na faculdade, na graduação aqui na UDESC, nas Cênicas, enfim, nunca mais larguei. Terminou o curso de Física? Não. Não terminou? Mas quase terminei. Olha só. E agora que eu estou quase me aposentando, eu quero voltar para terminar. Olha só. Ainda é uma obra inacabada. Ainda é uma obra inacabada. Vamos ver se eu consigo, né? Porque Física não é fácil, né? É verdade. Chato é mais fácil. E quando você estava lá no teatro, fez esses cursos, estava fazendo faculdade de Física, e o que mais você fez depois, em que momento que isso se tornou uma profissão, a formação e a profissionalização? Então, eu continuei o curso de Física, continuei fazendo teatro, assim, porque era, foi um, eu gosto de dizer, foi um deixa a vida me levar, porque não fui eu que decidi, eu ia, eu ia, eu fui indo. Então, continuei a fazer teatro, aí acabei vindo para Florianópolis, isso já era, vou errar, 1981, 83. Eu vim para Florianópolis, cheguei aqui, tinha um, eu cheguei na cidade, a cidade era muito menor do que é hoje, assim, com muito menos gente, mas já tinha. Florianópolis é um lugar que tem teatro forte, sabe? Mesmo quando a cidade era pequena, sempre tinha bastante gente fazendo teatro. Carmen Fossari, o Grupo A, e eu fui chamada para fazer, alguém descobriu que eu estava na cidade, não sei como, e foram me chamar para participar de um elenco, na época, o Saltimbancos. E tinha que fazer um teste, não, você tem que ir lá no teatro da igrejinha fazer um teste. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí, eles acabaram, acabei sendo selecionada, e tinha um elenco com outras pessoas, tinha uma banda ao vivo, inclusive, e do elenco eu posso citar, que está até hoje, a Solange Adão, foi a primeira pessoa com quem eu fiz teatro aqui. Eu era, a gata, ela era a galinha do Saltimbancos, Carlos Agni, e, enfim, outras pessoas, algumas já não estão nem mais aqui. E aí, essa peça meio que estourou, assim, foi uma produção bonita, sabe? E o Saltimbancos é um clássico, dá para se dizer, né, no teatro? Sim, 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 sim. Aí, na época, tinha o prêmio Waldir Dutra, e ele me deu Atriz Revelação, de 1983. Eu ainda tenho a notinha do jornal O Estado, né? E, dali, eu acabei pertencendo, né? Acabei entrando para o grupo A de teatro, um grupo que já não existe mais, mas que tinha o Marlio Silveira, a Elisa, hoje eles estão na Holanda, o Ney Piacentini, que está em São Paulo, o Irã Mello, que está no Rio de Janeiro, já faz muito tempo que eles não estão mais aqui, e eu acabei com o grupo A, formando outro elenco, Marcelo Perna, que está no Cirque du Soleil, enfim, eu acabei dirigindo depois. Eu entrei atuando, fiquei um tempo, fui para São Paulo, tem um intervalo aí, e ali eu terminei minha faculdade, que aí eu fiz uma faculdade de artes plásticas, na época, na Farpe, que eu tinha começado aqui na Udesc, em 1982, eu acho, me transferi para lá, terminei, depois voltei na volta, eu meio que ressuscitei o grupo A, e trabalhei com outras pessoas, né? E aí o Perna, Andréa Rio... E aí já trabalhando com direção. Aí já estava dirigindo, aí eu já meio que estava dirigindo todo mundo, e depois esse grupo A também foi, na verdade ele não foi, ele não acabou, ele se tornou uma outra coisa completamente diferente, que é o Afri Catarina, né? Que aí veio a parte carnavalesca. A gente, eu conheci o Edinho, meu companheiro, o mestre Edinho, o Roldan, mestre de bateria, e aí a gente, eu tinha ainda o CNPJ do grupo A, a gente transformou em Afri Catarina, dali a gente começou uma outra história, que era levar oficinas de percussão, teatro, capoeira e dança afro, para comunidades da grande Florianópolis. A gente trabalhou em um monte de lugares, nisso eu já estava na Udesc como professora, e aí vai, e o Afri Catarina existe até hoje. O Afri Catarina, como você falou, ele ainda existe, e como é que ele funciona hoje? O Afri Catarina, ele também teve as suas fases, né? Vocês estão falando com uma pessoa que vai fazer 65 anos. Qual foi o ano que ele surgiu? O Afri Catarina, 2001. 2001, a Afri Catarina surgiu aqui do lado desse estúdio, aqui na Novo Horizonte, na época era um grande barracão, não é esse edifício bonito que tem agora, é aqui, é, olha só, é aqui. Aqui onde nós estamos. É aqui onde nós estamos. Então, e aí a gente com um grupo de pessoas, né? O Edinho, eu, a Helena Ascherman, que infelizmente já faleceu, a Camila, a Júlia, enfim, o moleque, tinha uma turma, o Tony Edson também, que é do teatro, que infelizmente também já faleceu, enfim, tinha uma turma, a gente se juntou para fazer oficinas, para oferecer oficinas para as crianças daqui em volta, essas que estavam gritando ali. As que estavam, as ancestrais, as antecedentes das que estavam gritando ali fora. É que quando a gente começou a gravação, a gente ouvia som de criança aqui, né, ao redor do estúdio, e eram realmente as crianças brincando na rua, aqui nas proximidades. E olha a coincidência que, né, 20 e poucos anos atrás, vocês estavam, ocupavam esse espaço aqui, e a criançada também brincando na rua, e aí vocês puxaram essa turma para fazer o projeto. Para fazer, e foi muito, foi muito, como é que se diz, foi muito maior do que a gente esperava. A gente entrou ali, fez uma turminha, alguns alunos, né, algumas alunas e alunas minhas da universidade, outras pessoas de fora, a gente juntou, tinha pessoal da UFSC também, a gente juntou uma turma que eram, acho que em torno de 12, 13 pessoas, e começamos a oferecer as oficinas no contraturno, quer dizer, no comecinho da noite, e aí desceu a garotada daqui do entorno, e nós ficamos ali, foi um sucesso imediato, assim, era, cada turma lotou, e cada vez chegava mais crianças, nós ficamos aqui, acho que em torno de dois anos, três anos, depois a gente começou a ser pedido por outras comunidades da grande Florianópolis, aí fomos até, isso foi até 2011, mais ou menos, anos, né, ou seja, dez anos em que a gente ofereceu essas oficinas, né, e foi, começamos a fazer o bloco africatarina com as crianças, né, era, a faixa etária era de 7 a 17, então crianças e adolescentes. A gente começou o africatarina, o primeiro decílio do bloco africatarina foi em 2004, antes, com essas crianças e adolescentes, então o pessoal da percussão fazia bateria, tinha aula da dança, tinha aula da... Enfim, aí em 2011 a gente começou a perceber que existia uma, como é que se diz, um freio justamente por essa parte da sociedade que não gosta de cultura afro, porque a grande diferença do grupo afro para o africatarina é a cultura negra, porque o africatarina trabalha com a cultura negra, que acabou se inserindo aí nessa... Exato. E aí a gente meio que foi diminuindo as atividades, até o momento que a gente realmente teve que parar, e só continuou a bateria show, tinha uma bateria show montada ali, né, que ficou mais uns anos, mas em 2017, né, o mestre Edinho falou, não, eu não estou... Tem que voltar, vamos para o carnaval. Aí a gente botou os tambores na rua, voltou tudo de novo. E é isso, a gente está até hoje, né, em 2018, a gente inventou o Edinho, na verdade a ideia foi dele, o Disílio dos Blocos Afro, e daí chamamos Corigia e Dê, Arrasta a Ilha, Ibaque Mulher, Cloripa, e aí a gente está até hoje, toda sexta-feira, a gente abre praticamente, abre não, porque tem o Bermigão antes, mas nesses quatro dias de carnaval, a sexta-feira é nossa, a gente dá volta na praça. Bom, e aí vem também toda a tua trajetória com o carnaval, que nós estamos aqui falando com uma autoridade no assunto, e eu quero saber um pouco mais desse teu envolvimento com o carnaval, mas vai ser daqui a pouquinho depois do intervalo, a gente já volta. Programa Mulher em Foco de volta do nosso intervalo, hoje a nossa convidada é a Fátima Costa de Lima, ela que atua aí no meio artístico, né, do teatro, também trabalha com o carnaval e estava falando pra gente justamente sobre a relação com o carnaval. Então, a gente quer saber mais sobre essa tua relação, esse teu envolvimento com o carnaval, já que, como eu falei antes da gente ir pro intervalo, estamos com uma autoridade no assunto aqui, né? O carnaval, a diferença do teatro, que eu não pensava em fazer na minha vida e acabei, né, assim, imersa totalmente, o carnaval é algo que eu amo desde que eu me conheço por gente, assim, né? Já pulei carnaval em Olinda, já pulei no Rio de Janeiro, até em São Paulo, que as pessoas nem sabiam que tinha carnaval antes, se a gente, né? Então, primeiro, eu gosto muito de carnaval, eu gosto da rua, tá? Eu sempre gostei da rua. De uns anos pra cá, por exemplo, as pessoas me chamam pra sair, eu digo, ah, vamos comer, só se for na rua. Eu não entro mais em lugar nenhum. Fechado. Então, tinha... É colocar o bloco na rua mesmo, literalmente. Eu tenho uma paixão pela rua, eu gosto de estar na rua, eu gosto de encontrar as pessoas na rua. E, começo da década de 90, aqui em Florianópolis, o meu envolvimento é em Florianópolis, eu conheci o Edinho, e o Edinho era mestre de bateria do bloco Rastafari, que é o primeiro bloco afro da cidade. E aí, eu ia acompanhando, eu não fiz nada no Rastafari. Eu me lembro que, na época, eu estava fazendo mestrado e eu já escrevi sobre o Rastafari, um pouquinho, na dissertação, que era uma dissertação esquizofrênica, por um lado, ela era dividida ao meio, a primeira metade teatro, a segunda carnaval. E falei da passarela querida, inclusive, eu me lembro disso, que está na minha dissertação. E, dali, meu envolvimento ainda era de observadora, mas, quando eu fui... O Rastafari, em algum momento, não continuou mais, às vezes não é fácil manter essas atividades de cultura negra afro em Florianópolis. Em algum momento foi muito mais difícil, hoje a gente já tem reconhecimento, enfim, mas, assim mesmo, é complicado. E o Rastafari acabou. E daí a gente inventou de fazer o Afro-Catarina. E começamos, como eu já contei. Então, quando eu fui fazer o meu doutorado, eu também gosto muito de escola de samba, sabe? Acabei trabalhando em uma escola de samba aqui, mas, quando eu fui fazer o meu doutorado, eu escrevi sobre alegorias proibidas do sambódromo carioca. Então, ali eu entrei no mundo da pesquisa do carnaval. Mas a gente já tinha começado o Afro-Catarina. E o meu trabalho mesmo de carnavalesca, apesar de já ter escrito enredo pra Copa Lorde, em comissão de carnaval da Copa Lorde, já trabalhei na Nação Guarani aqui, mas são trabalhos que eu não estou fazendo atualmente. Quando a gente foi pro Afro-Catarina, que ele começou a virar uma coisa, vamos dizer assim, um trabalho mais regular, mais consistente, então foi ali que eu fiquei. E a gente mantém até hoje, né? Criou as cílias dentro do Afro-Catarina. Então, a minha relação com o carnaval é uma relação de vida. De amor e também de muito trabalho, né? Muito trabalho. Porque de se divertir, claro, mas de fazer acontecer, inclusive de ser jurada, né? De escola de samba. Sim, eu já fui jurada na década de 90. Este ano, eu fui chamada, estava num grupo, a Aliesse, a Liga das Escolas de Samba daqui. Fez uma equipe, um grupo muito legal, pessoas maravilhosas, para colocar o prêmio que eles chamam de Carlos Magno, que é como o estandarte de ouro do Rio de Janeiro. É um prêmio específico que a Liga dá, que não tem a ver com os jurados, que dão as notas, nada. E eu, este ano, fiz parte desse grupo. Eles retomaram agora. É uma ideia nova, se eu entendi bem da Liga. E aí eu fiz parte. Eu já treinei, por exemplo, já fui de equipe que treinou o jurado do Grupo Especial de São Paulo. Eu estudo, né? Principalmente alegoria e fantasia e enredo. Eu tenho um grupo de pesquisa com gente do Brasil inteiro. Eu já trouxe, sei lá, o Milton Cunha para a banca orientando de doutorado, que trabalha com escola de samba. A gente vai todo ano, que a gente faz carnaval aqui, e vai todo ano para as campeãs, para ver o destino das campeãs do Rio de Janeiro. Lá em casa é todo mundo... O carnaval é a vida, é uma parte grande da nossa vida, é da família inteira. Inclusive os filhos, as filhas entram tudo na... E o teatro também. E tudo isso, pensando como você sendo uma pessoa que faz, que executa na área do carnaval, na área do teatro, e também estuda sobre isso. É uma pesquisadora, é uma professora. Também vem a parte da atuação política disso, né? Sim. De querer que esses segmentos melhorem. E como é que é atualmente a tua atuação na política, principalmente no teatro político, né? Que você vem construindo aí. Sim. Bom, essa é a minha área de atuação, de pesquisa e de, vamos dizer assim, a minha área de especialização, tá? Eu trabalho com arte política. Eu gosto de dizer que tanto teatro quanto carnaval, mas principalmente teatro de rua e carnaval, eles são políticos a priori, tá? Por quê? Porque o que é política? Se a gente faz na origem do termo, na Grécia, ali onde nasceu o teatro, né? Polis, né? O que faz parte da palavra política, como que ela acontecia? Ela acontecia na rua. Os cidadãos iam para a rua, faziam assembleias e ali se decidia tudo. Bom, para mim, não existe nada mais parecido com isso do que carnaval. Carnaval é um lugar, é um momento no Brasil, isso é muito forte em outros países também, mas no Brasil, o Brasil é um país em que o carnaval é fortíssimo, em que você vai para a rua no seu bloquinho, ou na sua escola de samba, ou no seu bloco afro, ou no seu afoxé, ou nas... Tem muitas maneiras de você sair no carnaval expressando a sua opinião política. Nem sempre é uma expressão oral, uma expressão linguística, mas o corpo expressa. Se a gente vai hoje nos blocos, seja em Florianópolis, ou nas escolas de samba, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, a gente vê blocos que têm como causa questões de classe, questões de gênero, questão étnico-racial, obviamente, porque o carnaval sempre esteve envolvido com as questões étnico-raciais. A gente sabe que a contribuição da população que veio de África, escravizada para o Brasil, é determinante para a cara do carnaval brasileiro, e nisso o Brasil é único, quase. Então, essas pessoas estão na rua, como eu digo, estão cantando, estão dançando, mas estão se expressando politicamente. Eu não conheço nenhum outro lugar, se você pega... Eu não tenho os números de Florianópolis, mas do Rio de Janeiro eu tenho. O Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes, 6 milhões e alguma coisa no censo de 2022. O carnaval de 2023 se calculou lá, enfim, as pessoas, os sociólogos do carnaval, 46 milhões de pessoas na rua. Olha só, oito vezes a população da cidade. Então, é o lugar mais político que eu conheço, para falar bem a verdade. Onde as pessoas estão lá manifestando coisas, né? Exato. Enfim, de toda forma, dando seus gritos, dando reivindicações, levando a reflexão também, por que não? Sim, de uns tempos para cá, isso é meio objetivo, inclusive. Tem o bloco das mulheres, tem o bloco LGBT, tem os blocos nas escolas de samba, agora no Rio de Janeiro. Tinha escola de samba Portela, falando de Luiz Gama, a questão abolicionista republicana. Tinha escola de samba o Salgueiro, que cantou os Yanomami. Tem, enfim, aqui em Florianópolis, também a gente vê as escolas de samba cantando personalidades negras da sua comunidade, e por aí vai. Bom, e aí tem também o teu trabalho na academia, né? Que a gente já falou um pouco da tua pesquisa, teus estudos, enfim, mas tem a formação de muita gente. Muita gente que está por aí passou também pelas tuas mãos, né? Então, a tua figura também tem essa importância, essa simbologia. É, muita gente. Se tu abre o meu currículo lá, eu tenho, com certeza, mais de 200 orientações, assim. É muita gente. E é o trabalho de uma professora pesquisadora, né? A gente dá aula, né? Tem por 30 anos, no meu caso, mas a gente também orienta pessoas que se formam tanto na graduação, os TCCs, quanto no mestrado e doutorado. No meu caso, eu participo de uma linha de pesquisa com professora, só tem mulher, que a gente lida com teoria crítica, com teorias feministas, com movimentos sociais, mas tudo dentro das artes cênicas, né? Tem uma mulherada lá, inclusive eu saí, agora vim pra cá de uma reunião, de um projeto de teatro feminista que a gente vai desenvolver esse ano. Ou seja, você tem essa participação nas artes cênicas em Santa Catarina, uma referência no Estado, né? Enquanto pesquisadora, enquanto realizadora de muitas coisas nessa área, e ainda tá fazendo novos projetos também, né? Ah, sim, né? A gente não para. É, teatro é isso, né? Eu que digo, né? A gente trabalha quando as pessoas estão se divertindo. Eu, na minha vida, eu nunca tive sábado, domingo, enfim, a gente não tem um horário semanal que seja, vamos dizer assim, que esteja dentro do sistema da maioria das pessoas, né? Trabalhar de segunda até sexta, descansar sábado e domingo. Isso nunca existiu, né? Quem faz teatro sabe que isso não existe. E você já tá trabalhando um espetáculo? Neste momento, eu tenho uma peça que a gente tá... Ela foi montada durante a pandemia, né? Aquela experiência que o teatro, nossa, que a gente chegou à pandemia, o que nós vamos fazer, nós do teatro, que é uma arte presencial, isso gerou muito debate, foi muito... Mas, enfim, e eu montei uma peça, eu fiz parte de uma equipe, a Mariana Coral é a diretora, é uma mulher, uma orientanda minha, inclusive, que se especializou em direção, me chamou para fazer um projeto muito bonito que se chama Soledad. E Soledad é o nome de uma militante paraguaia que morou no Brasil e que casou com um brasileiro. Ela tem uma história muito longa durante a ditadura. Ela foi assassinada junto com companheiros ali na metade da década de 70. Ela tinha... Olha só o que é o teatro. Ela tinha deixado uma filha em Cuba, pequenininha, que ela nunca mais viu. Quando a gente começou a fazer a peça, a minha diretora, que fez a pesquisa, falou, ah, não, ela tem uma filha, se chama Nhasand... 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 Nossa, é uma coisa... foi muito linda. E aí a filha da Nay passou a fazer, que é a Yalice Barrê, ela passou a fazer parte da peça, toca com o Edinho na peça. Hoje eles estão em cena comigo. E aí a gente, na pandemia, enfim, ficamos nove meses ensaiando, eu no meu quintal, a Mariana no meu computador, que a gente não podia se encontrar. E, no fim, a gente estreou ali em novembro, outubro, novembro, de 2000 e... Qual foi o segundo ano da pandemia? 21. Acho que foi 21. E aí agora, depois de retornada ao presencial, a gente fez duas apresentações, o ano passado, mas a gente está retomando agora. E a peça é isso, fala de mulheres, mulheres militantes, militantes, mulheres, tanto na ditadura brasileira como em outros lugares da América Latina, principalmente. Com a Soledad vem outras, algumas outras mulheres também, que a gente foi pesquisando. E eu faço essa... Eu não sou, eu não represento, não atuo a Soledad. Eu sou uma mulher atravessada pela memória delas. é uma peça muito... Para mim, às vezes, até difícil de fazer, porque você está em cena e você... E aquilo te pega, porque são muitas as memórias, muita violência também, mas muito a poesia que vem com a... com a pesquisa da vida dessas mulheres. A gente vai mostrar algumas imagens desse trabalho que está em andamento e que também mostra a força feminina e traz à tona essa pauta feminina e também essa questão da mulher no teatro, que também é importante. Sim. Eu, para mim, assim, não por causa de nada, porque os homens, os meninos, são maravilhosos. A maioria que eu conheço é muito legal, mas de... Eu posso te dizer que eu não sei mais quanto tempo, mas acho que pelo menos de 15 anos, 20 anos para cá, eu não me disponho a ser dirigida por homens. Eu sou atriz, eu gosto de atuar também. Além do carnaval, eu gosto muito de atuar. É um trabalho que me dá prazer. Eu gosto de estar em cena, mas eu não quero mais homens me dirigindo já faz tempo, só a mulherada, porque é outro nível de... Para mim, é um outro nível de diálogo, de confiança, de perspectiva, nos ensaios. Enfim, aquilo que as diretoras mulheres demandam é bem diferente de diretores homens, pelo menos na minha experiência. Então, e com essa turma da UDESC, as minhas colegas, Daiane, Dordete, Brígida Miranda, Tereza Franzoni, a Monique, o Andresen, a gente tem experimentado isso já há algum tempo, e tem funcionado. Então, é isso. Essa vivência feminina que está, às vezes, do lado de fora e trazida pra dentro também, com as mulheres cada vez mais atuantes, mais participativas em todos os segmentos da sociedade, inclusive no palco ou fora dele ou onde quiserem estar. O teu trabalho realmente é muito interessante. Foi uma alegria conversar contigo no programa de hoje. muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade e que teu trabalho gere ainda muitos outros frutos, e que a gente possa continuar se encontrando e conversando e sabendo mais sobre tudo que envolve as artes cênicas aqui no estado de Santa Catarina. Obrigada, Juliana. Foi um prazer estar aqui contigo. Bom, a gente vai se despedir e eu vou tomar a liberdade de convidar o Edinho, que foi citado várias vezes durante a entrevista, só pra dar um tchauzinho aqui com a gente. O Edinho veio acompanhando a Fátima, ela falou várias vezes, né, do impacto. Tu não veio preparado. Mas ela falou várias vezes do impacto também dele e das questões que ele trouxe. Só queria agradecer por vocês terem vindo. Muito obrigada. E a gente se encontra no próximo programa na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.